A Coreia-Nag Pyeongyang lançou um mito no domingo, em transatória balística elevada, no que pode ser nova fase de foguetões de combustíveis líquido, com capacidade de atingir a 4.500 km. Pelo mundo, ataque cibernético massivo atingiu o sistema de saúde na Grã-Bretanha e mundialmente o mundo dos negócios. Microsoft lança protetores para sistemas antigos. A Costa de Merfim pelo menos deu as suas atingidas a tiro após meter em campo militar em Abidjan, depois houve uma manifestação contra o Luzamutin Abus. Alemanha, Partido Democrata Cristão da chanceler Angela Merkel, ganha uma série de eleições locais, sobrevivendo ao que foi considerado o pior desempenho eleitoral nacional em setembro último. África Pula, ativistas da oposição desfilam pacificamente até a tribunal em Joanesburgo, onde o juiz considera-se o voto não confiança contra o presidente Zuma, que deve ser realizado por voto secreto.